Porra Aê É o DJ Magro, porra Só mandelão, caralho É o DJ Eliata, o Centano Beat, porra Porra, porra, porra Tu conhece a pátia, pátia e maionese Que gosta de soca, soca Que gosta de mexe, mexe Tu conhece a pátia, pátia e maionese Que gosta de soca, soca Que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca Que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca Que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca Que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca Que gosta de mexe, mexe Foi sarradeira, carpiranha, muito louco de skank Sarradeira, carpiranha, muito louco de skank Senta na pica dos traficantes Dois traficantes Senta na pica dos traficantes Dois traficantes Senta na pica do traficante Do traficante 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 Aê É o DJ Magro, porra Sou Mandelão, caralho É o DJ Eliata O cê tá no beat, porra Porra Tu conhece a parte? Parte e maionese Que gostam de soca, soca Que gostam de mexe, mexe Tu conhece a parte? Parte e maionese Que gostam de soca, soca Que gostam de mexe, mexe Que gostam de soca, soca Que gostam de mexe, mexe Que gostam de soca, soca Que gostam de mexe, mexe Que gostam de soca, soca Que gostam de mexe, mexe Que gostam de soca, soca Que gostam de mexe, mexe Oi, sarradeira, carpiranha, muito louco de skank Senta na pica do traficante Senta na pica do traficante Senta na pica do traficante Do traficante